Olá crianças, tenha um belo dia, uma bela tarde, é o que eu desejo de coração para hoje e para o resto da semana Afinal hoje ainda é quarta-feira e falando em quarta-feira vamos ver a data de hoje no nosso calendário Vamos lá, olha só ontem foi terça-feira 29 e hoje é o último dia do mês de setembro crianças Hoje é 30, o 3 e o 0, o nosso mês de setembro está terminando hoje crianças Amanhã já é 1º de outubro, eita que está passando assim correndo E olha só hoje também a gente está encerrando, praticamente encerrando o 3º bimestre Então vamos cuidar aí quem ainda não fez as atividades para ficar tudo ok, certo? E na nossa aula de linguagem, hoje será uma atividade muito legal no nosso caderno ângulo A gente está todos esses meses, todo o 3º bimestre trabalhando o caderno 3 Que fala sobre a história da cigarra e a formiga E isso, e também sobre outros insetos que vivem no jardim Como a borboleta, a joaninha e vários outros insetos Que coisa interessante, não é mesmo crianças? Vocês já conheceram, já fizeram passeios de investigação E hoje tem uma atividade bem legal, que nessa atividade nós iremos conhecer uma música Que nessa música, a cigarra e a formiga se encontram e elas conversam Mas primeiro, antes da tia Jéssica colocar a música Eu convido vocês a abrirem o livro na página 40, nosso caderno ângulo E nessa página diz assim A conversa da cigarra e a formiga Olha que interessante gente Aqui tem a cigarra em cima do pé de planta, de árvore Em cima da árvore E aqui tem duas formiguinhas trabalhando E essa cena é aquele momento que a cigarra começa a conversar com as formigas E então, aqui diz assim Na canção A Cigarra, A Ciranda da Cigarra e da Formiga Os dois personagens conversam Imagine uma conversa entre a cigarra e a formiga Vamos imaginar Mas para isso nós vamos escutar uma música Que fala dessa conversa delas duas Vamos escutar agora? Encontrei a cigarra cirandando no jardim Me chamou pra cantar junto lá pertinho do alecrim Vamos lá cara formiga, vamos, vamos cirandar Vamos dar a minha volta, não tem creia, vamos dar E se agora eu for só dançar, a comida vai acabar A formiga, a furiquinha, vamos juntos se andar Vamos dar a minha volta e então toca de par Deixar de sua cigarra, vamos, vamos nos preparar Olhe frutos e loucas folhas pra depois saborear Me desculpe, ó furiquinha, hoje eu quero a ciranda O dia está tão lindo, muito bom para cantar Se calou até mais, eu vou continuar E aí o que vocês acharam dessa música muito legal? Essa música chama A Ciranda da Cigarra e da Formiga Depois se vocês quiserem escutar de novo esse diálogo, essa música entre elas duas Vocês podem pesquisar aqui mesmo no Youtube essa música A Ciranda da Cigarra e da Formiga Onde elas se encontram e conversam E aqui na atividade diz assim Escreva nos balões o que cada personagem está falando nessa conversa Então aqui vocês podem ver que a cigarra está em cima da árvore falando algo para as formigas Só que o balão da fala dela está vazio Quem irá colocar a conversa dela serão vocês com a ajuda de um adulto, tá? Vocês irão falar para quem está do seu lado a conversa da cigarra E o adulto irá escrever aqui Ou então o adulto pode escrever em uma folha e vocês irão passar para cá, tá? E olhando o que ele escreveu, você irá escrever aqui E então aqui temos a formiga E o balão da formiga também está vazio, está em branco Vocês escutaram o diálogo deles dois, da formiga e da cigarra Então vocês irão escrever aqui neste balão O que a formiga falou para a cigarra Será que ela falou para a cigarra continuar cantando? Ou ela falou para a cigarra que o inverno estava chegando e precisava guardar alimento para depois se saborear? E aí o que vocês acham? Então quem quiser escutar a música de novo Pode voltar a aula um pouquinho e escutar toda a música Ou então depois colocar aqui mesmo no canal do Youtube E escutar direitinho que essa música mostra o diálogo delas duas Depois de escutar vocês irão colocar dentro do balão a fala de cada um Certo? Então agora vocês irão passar para a página 44 Olha, essa atividade é a página 40 Então vocês viram o livro e viram mais uma folha e duas Duas folhas e então chega na página 44 Que é dois quatros, um ao lado do outro E nessa atividade diz assim A primavera chegou ao jardim O inverno terminou e chegou a primavera Todos os animais voltaram a andar pelo jardim a voar E as formigas saíram do formigueiro e começaram a procurar alimentos novamente E a cigarra, a dona cigarra O que vocês acham que ela irá fazer no próximo verão? O que vocês acham? Será que está difícil saber essa resposta? Então vocês irão desenhar aqui O que vocês acham que a cigarra vai fazer durante o próximo verão? O que ela fez o verão todinho que fez com que ela ficasse sem alimentos e sem moradia durante o inverno? Então pensem aí na resposta de vocês O que vocês acham que ela irá fazer no próximo verão? E desenhem aqui a resposta de vocês e escrevam embaixo Certo, crianças? Então estamos encerrando mais uma aula Grande beijo da tia Jéssica e até amanhã Tchau, tchau! Tchau, tchau!